Ai, tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais gostosa Não parece que é comigo você me verá Quem sabe quem é mais eu? Se resolver Se pra você eu sou Faz o que? Se resolver Trocar o amor Pois a ti Se pra você eu sou E se dignifica a ti Vai ficar melhor pra mim e pra você, bebê Você sai limpinha E eu não saio chifrudo Ai, tô sentindo você Tanto santi Te arrumando demais pra trair Cada dia tá mais eu ebundi Não parece que é Pro batata chão, parceiro Faz o que? Faz o que? Se pra você eu sou Doar e se dignifica a ti X Se resolver Trocar o amor Pois a ti Se pra você eu sou Mas se dignifica a ti Tome aí Termina comigo antes Mas termina É tão fácil